Música Um casal de velhos, o pessoal já de idade, a esposa sentindo muito mal, aí foram no médico, chegaram no médico, o médico foi perguntar para ela o que ela estava sentindo, o marido dela foi falando, não doutor, ela está com muita dor, ela não aguenta nem falar, eu vou falar para o senhor, parece que ela está com problema nos rins. Aí o médico falou assim para ela, a senhora está urinando com abundância? Aí ele foi e falou, não doutor, por enquanto ainda está na periquitância ainda. Vamos lá, sabor de uva, potiguari potira. O quanto está difícil em minha vida, também essa distância me machuca, Todas as noites sinto falta dos carinhos, E aqueles beijos com sabor de uva. Lembro os teus olhos cristalinos, Brilhando me pedindo pra te amar, Só precisava um gesto de carinho, Pra poder a gente começar, Em seguida eu matava o teu desejo, E assim a gente amava sem limite, Eu também me completava com você, Jamais quero pensar em te perder, Só com você, Só com você me sinto tão feliz, Sofro e choro muito com a sua ausência, Não consigo te afastar do pensamento, Você me deixou mal acostumado, Conseguiu dominar meu sentimento. Em seguida eu matava o teu desejo, E assim a gente amava sem limite, E assim a gente amava sem limite, Eu também me completava com você, Jamais quero pensar em te perder, Jamais quero pensar em te perder, Só com você me sinto tão feliz, Sofro e choro muito com a sua ausência, Não consigo te afastar do pensamento, Você me deixou mal acostumado, Conseguiu dominar meu sentimento. Isso é paixão demais, Isso é paixão a mais de quilômetros.